Cristiano Ronaldo ganha no ouro, mas perde no bronze. Quem viu o último busto do jogador colocado no recém-rebatizado aeroporto Cristiano Ronaldo, na Ilha da Madeira, ficou com cara de estátua. A sorte e o esforço acompanham-no na marcação de golos, na vitória de títulos e de bolas de ouro, mas a lenda do futebol internacional não se livra do azar quando o tentam imortalizar. A ideia era fazer uma homenagem ao filho da terra, mas a figura pouco lisonjeira de CR7 foi considerada uma bola oposta. Mesmo com toda a definição muscular, Cristiano Ronaldo parece bem difícil de esculpir. As estátuas do rosto de várias marcas têm os traços fora de jogo. Assim sendo, o melhor é mesmo chutar esta maldição para canto. Legenda Adriana Zanotto